Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu quero fazer esse videozinho aqui, esse story bem rapidinho pra postar aí no Facebook, pra dizer pra vocês, gente, eu tô sem filtro, tá? Ó, essa é a minha idade, então não tem como colocar filtro aqui. Às vezes a gente coloca, mas, né, vai que de repente a gente some, então fica mais fácil de achar, né? Pessoal, esse vídeo eu tô fazendo assim, porque tem pessoas perguntando pra mim, teve a ousadia de perguntar pra mim, se eu não tenho nada o que fazer. Tipo, Helenice, você fica a maior parte do tempo no Facebook, porque a gente vê a bolinha verde, sabe aquela bolinha verde? Gente, em primeiro lugar, eu não sou áspera, eu não gosto de ser estúpida com ninguém, mas o que você tem a ver com isso? Se eu fico ou não fico? Só que não fico, gente. O celular fica na bolinha verde porque fica ativados os ícones de online. Se você desativar, fica apagado. Se você não desativar, vai ficar online 24 horas. Aquilo ali, independente de você desligar a internet ou não, o seu aparelho celular lá no seu Facebook, se ele tiver aberto, ele vai ficar uma bolinha verde 24 horas. Mas não significa que você está ali 24 horas. E outra, gente, cada um faz o que você quiser, tá? Cada um fica online a hora que quiser, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. E outra, eu trabalho online, seus bisbilhoteiros. Eu trabalho online fazendo as minhas vendas, entendeu? E é dali que eu tiro o meu ganha-pão. Quando eu não estou lá, eu estou fazendo serviço de casa. Para quem acha que eu não faço nada, a dona de casa tem serviço dobrado em casa. casa. Entende? Então, é isso. Meus seguimores que me entendem, muito obrigado. Aqueles que não me entendem, muito obrigado também. E que Deus abra a mente das pessoas e cuidem mais das suas vidas e deixe a vida dos outros em paz. E no lugar disso, vai procurar o que fazer. Vai lavar uma louça, vai dobrar uma roupa, vai limpar a casa. Assim como a pessoa falou pra mim. Vai trabalhar, entendeu? Mas você sabe se eu trabalho ou não. A maioria dos serviços hoje em dia, gente, é todo online. Então, não é da sua conta. Entendeu, meus amores? É isso, tá, gente? Não é todos, tá, pessoal? É só alguns. Esse vídeo eu estou fazendo para aqueles que a carapuça serve, tá bom? Beijos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fui. Gente, o vídeo tá meio escuro porque aqui em casa não tem um lugar adequado para me gravar, para ficar bem clarinho, a não ser lá fora de casa. Mas eu não quero ir lá fora agora. Então, aqui dentro de casa. E eu estou sem filtro com a minha carinha da Helenice com os 52 anos, com muito orgulho, tá? É isso, gente. Viver a realidade da vida, né? O importante é ser o coraçãozinho tá bem, tá bom? Beijo, super beijo. E eu quero mandar um beijo para um amigo aqui muito especial pra mim. Você sabe que é você. Tchau, gente. Você sabe que é você. Tchau, gente. Você sabe que é você. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente.